Música E se quiser recortar aquele nosso namoro Se eu ia viajar, você iria pro choro Eu sou no meu pé na estrada, mas eu posso me manter Trabalhar a minha cena, eu posso acender pra você Música Se um dia você se lembrar, ser uma garrava de mim Volte logo no meu meio, pra te dizer assim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu perfeito E mando um monte de beijos, ai que saudade doce Música Se um dia você se lembrar, ser uma garrava de mim Volte logo no meu meio, pra te dizer assim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu perfeito E mando um monte de beijos, ai que saudade doce Música Música Música